E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patipo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje é a maior rampa, Goliath Eu não sei se é a maior, mas é o nome dela, tá já Mas antes de começar, deixa eu mandar um salve aí pra galera Um pro Caio e um pro Cent Ninja O servidor da Rockstar tá uma bosta, eu coloquei 15 pessoas nessa bodega e ele deixou só os dois aí Mas muito obrigado Caio, Cent Ninja e todos vocês que aceitaram o convite para a maior rampa, Goliath Aparentemente eu tô ligando o mapa do Unspoken Out E ele é tipo uma referência de mapas no Xbox E obviamente que eu não manjo muito, até porque Olha que legal, todo mundo saiu do mesmo lugar Assim ficou justo, né? Caralho, ficou justo Vamos ver quem vai ter uma melhor arrancada Ah, eu tô de Adder, caralho, acho que eu peguei o carro errado aqui de Zentorno Mas tudo bem, simbora, ó Já saímos no turbão já, turbão, turbante E a galera saiu logo atrás de mim ali E obviamente que o Zentorno ganha na aceleração do Adder E acho que ganha na Top Speed talvez também Fizemos uma curva aqui com calma, beleza Já estamos indo a caminho da Super Big Ramp Do Unspoken Out, velho A rampa Goliath O mapa vem configurado para ser Corrida GTA, tá? E eu tirei essa configuração Porque pra mim não fazia sentido jogar isso aqui em Corrida GTA Sendo que nem turbo no mapa tem, beleza? Mas aí vai de vocês, o link dele tá na descrição E é para videogames Microsoft Ou seja, Xbox One e Xbox 360 E se você gostar do vídeo não esquece de avaliar ele Deixando o seu joinha, o seu favorito E o se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo, jovens E vamos lá Eu não tô nem vendo a rampa ainda Eu estou preocupado É, a pista dava uma rodadinha mesmo antes de ir pra rampa Vamos ver A hora que chegar também, moleque Ó, já estamos pegando velocidade pra caralho Chegou Ai, 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 ai Ai, 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 ai A gente tem o carro, a gente tem o carro, a gente tem o carro Foi, garoto Puta merda Agora é só finalizar, velho Ai, que merda Mas eu tenho que ajeitar o carro aqui, ó Ai, que merda Que merda Cai feio aqui pra fora, velho Caralho, agora que eu vi que estou em posição 1 de 1 ali, tá ligado Estou jogando com os caras, mas não está contando a colocação deles Olha, está pouco bogado o servidor da Rockstar, né Caralho, pessoal Bom, pessoal, então Caramba, né Foi rapidinho esse aqui Mas foi muito bom o mapa É um mega rampa Acho que deve ser clássico Esse aqui deve ser das antigas, né Como eu estou entrando agora no Xbox Eu ainda me perco na lista lá Pra ver se às vezes tem muitos grandes E enfim Mas, muito irada a rampa do Goliath Do Unspoken Out Se você gostou Ganhei mesmo Que estranho Ganhei de mim Que estranho Ali está dando que tem uma porrada de jogador Que loucura Que loucura, jovens Mas enfim Muito obrigado, Rockstar, pelo servidor Se você gostou do mapa Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Que legal O apoio de todos vocês Que assistiram até aqui Um abraço do Patife Até a próxima e valeu